Olá! É possível entrar em mais de uma videoconferência do Google Meet ao mesmo tempo. Hoje vamos conhecer esse recurso, que pode ser utilizado, por exemplo, em um horário de orientação de grupos de trabalho em uma turma do Google Classroom. Para isso, no Google Classroom, vamos para a aba de atividades. E a seguir, encontramos o tópico em que foram criados os grupos da turma. Abrimos o primeiro grupo e, com o botão direito sobre o link da sala de reunião, selecionamos Abrir link em uma nova guia. Lembramos de deixar nosso microfone e câmera desativados, clicando nos ícones correspondentes na nossa visualização. Quando estiver tudo certo, clicamos em Participar agora. e, com o botão direito, podemos, então, voltar ao Google Classroom e abrir as outras salas de reunião da mesma forma, sempre clicando com o botão direito e selecionando Abrir link em uma nova guia. Para evitar confusões, nós podemos desativar o som das abas em que estão abertas as nossas videoconferências. Esse recurso está disponível nos navegadores Firefox, Opera e Edge. Clicamos com o botão direito sobre a aba de alguma das nossas videoconferências e selecionamos Silenciar aba. Outra opção é clicar diretamente sobre o ícone de reprodução de som para, então, silenciar essa aba específica. Também podemos utilizar o atalho CTRL-M no nosso teclado. Nessa aba, teremos um ícone de som desativado, indicando que a aba está reproduzindo som, mas ele não está sendo reproduzido no nosso computador. Se quisermos voltar a escutar o que está sendo conversado nessa reunião, clicamos novamente na aba com o botão direito e escolhemos Ativar som da aba. Outra opção é clicarmos no ícone ou, então, utilizarmos o atalho de teclado CTRL-M. O ícone, agora, indica que o som está ativado. É importante observar essa sinalização quando várias abas de reunião estão abertas para que o som de uma não interfira na outra. Ao entrar em uma das reuniões que estão abertas, você pode ativar o seu microfone e a sua câmera para interagir com os alunos. Para isso, clicamos nos ícones correspondentes na parte inferior do centro da sua tela. Antes de mudar de aba e de sala de reunião, lembre-se de desativar o seu microfone e também a sua câmera para não causar microfonia e ruídos indesejáveis entre as salas. Que tal experimentar esse recurso para as orientações dos seus grupos? Espero você no próximo vídeo!